E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags, e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de Warface. E, pessoal, essa partida aqui tá muito legal, espero que vocês gostem dela. E quem tá jogando comigo é o Felipe, o Quinhones, o Panda e o primo do Quinhones, beleza? Então, bora pro vídeo. Ah, essa fase aqui é doida também, fi. Virado no Giraia aqui, ó. Essa fase aqui é doida também, fi. Já tampa a granada ali, ó. Parece cada uma, viu, rapaz? É rapaz, tem bobo aqui. Ah, meu Deus, como eu atirei aberto ali. Aberto. É que atirei aberto. Pra acertar os caras. Ô, camper! Fica aí mesmo, seu camper! Ô, seu esquenta, meu nome é Red Junior. Matador de onça, né? Nada a ver. Que isso, velho? Ah, cadê o cara? Ah, o viado tava ali no cantinho. Eu nasci aqui, os caras chegam tudo pulante na minha frente. Isso é um fã de revólver. Ai, droga! Ah, velho, mentira, mentira. Fala aqui. Ela tá de raiva. BUM! Ah, mentira, não matou, trombadinha. Efeito sonoro do menino, você viu? Sonoplastia. Sonoplastia. Como que é, Spag... É, uai. É da mãe. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Tô com medo. Uou, 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 bateu não, velho. Isso, velho. Eu sou bem macho. Opa, mais um aí, ó. Normalmente eu mato alguém, né? Eu não conto, não. Nossa, que saciário. Caraca. Não tem que mandar de bike aqui, não. Ah, tem. Pega aí, sobe nela aí. Aperta o E. Pega esse trator também aí, ó. E anda com ele. Ah, nossa. Nossa, o Quindin é muito ruim. Ai, caramba. Ah, que mentira esse trombadinho, cara. Minha irmã mó demorou pra tirar aqui. Viada. Eu vou lá em cima, vou ver se eu mato alguém. Ah, não acredito que você não morreu, velho. Eu acredito. Olha esse Quindin. Ah, velho. Eu fiquei esperando ele dar a volta, que eu vi ele dando a volta e morri com outro rap. Caramba. Sou uma anta mesmo, viu, rapaz? Sim, 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 sim. Basta daqui, cara. Sai da minha frente. Sai da frente. Sou bem macho. Não te dou suas confianças, não. Que foda. Ai, deu leg. Ele, daquele, daquele. Ah! E essa risada de bem macho aí? É, risada de quem tá com dor de garganta aqui. Não sei. Ai, caramba. Ah, filha da... Ah, esquenta. Ah, esquenta aqui. Sai daqui, esquenta. Olha só, esquenta tá matando... É Rask? É Rask mesmo. É Rask, Lask. Rask, Lask. Olha só. Ah, peraí, cara. Que mentira, seu Spagnaldo. Olha o pulo com o Spagnaldo. Tem um pulo muito ridículo. Vou tentar te matar, seu lixo. Ah, véi. Ah, meu Deus. Caramba. Meu Deus. Morre aí. Ah, achei que... Ah, foi o Spider-Man, cara. É, ué. De cima, assim, pulante. Quase isso. Você não é o Spider-Man, né? Você é bem macho. Ah, fila da mãe. Você é bem macho. Que susta. Ah, puta, trombadinha. Morreu o vídeo da mãe. Caramba, cara. Que é isso? Começou a entrar gente diferente aqui? Ah, morre. Com munição, velho. Nossa, eu tô jogando que nem um imbecil. Tá mesmo, sempre. O que eu tinha de sniper aqui na minha frente, ele ia matar ainda, não. Ah, você é zurafa. Zurafa, imbecil. Sai da minha sala, eu sou bem macho. Sai. Olha, galera. Vou ensinar vocês. Embora a faca. Fazer um tutorial. De como... Matei o panda na faca ali, velho. Ai, viadinho. O Felipe entrando no buraco ali. É, uai. Ai, meu Deus. Fala isso de mim não, velho. Vai explanar assim. É claro, melhor do que nada. Não, velho. Quase que eu pego uma sniper aqui, ia ficar igual um maluco imbecil aqui. Eu só matei morro. Xuxa, zurafa. Matei morro. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Eu sou um cara aqui, velho. Vai fazer alguma coisa comigo, velho. Vai... Ah, não acredito, panda. É. Será que mata? Será que mata? Eu catei a arma do teu primo aí, velho. Teu primo? Matei a... Meu primo? O meu primo? Samu. Seu... Ah, não. Estou carregando. Piedade. Matei. Cadê o cara? Te vingo, te vingo. Corre, corre. Ele não me viu, ele não me viu. Eu sou igual um ninja. Venho por aqui porque eu sou bem macho e vou morrer. Sai daí, seu otário. Ah, lá, cara. Lá em... Muito campi esses quinhones, velho. Ah, toquei em último lá. Falei que ele ficou em último. Ele não... Ele não mece as palavras dele. Mesmo mesmo não. Não meça. Não mece. Não mece minhas palavras. Nossa senhora. Tô esquinhones, velho. Caraca, velho. Se alguém me vê de camper... É mentira. Ai, 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 ai. Ah, velho. Para. Suplamando. Ah, velho. Mata o viado aqui, cara. Ô, Juan. Oi. Para de matar pelas costas. Ah, avisa. Ah, tinha um cara... Ah, esse Zorafo tá me mirando, cara. 3 a 0 já pra ele. De Magnum. Caramba, só vendo aí o nego voando. Nossa, velho. Será que eu mato? Será que eu mato? Ó, acertei alguém aí, hein. Tem um bandinha matando o Zorafo. Baza daqui, menão. Ah, é nada, velho. Baza daqui, meu irmão. Eu, hein. Sai daqui, cara. Estamos exaltados, rapaz. Ai, rapaz. Não é isso comigo não, velho. Ô, louco. Os caras de adamantio. Os caras de adamantio. Ô, louco, velho. Como assim? Ô, louco. Caraca, eu matei muito aqui agora, velho. Nossa, você é o brabo mesmo, hein. É o tal do brabo. Ah, esse Zorafo tá na moral, cara. Acabei de matar ele pra você, cara. Que isso, velho. Tu matou, velho. Esqueci o mouse aqui, hein. Não, é mouse. Mouse gamer. Mouse youtuber. Mouse gamer. Acabou a munição. Que isso? Que isso? Opa! Sim, velho. E você não morreu? Ué, você não me atirou? Eu errei mesmo. Caraca. Morreu de desgosto? É. Esse, Whindersson, viu, rapaz? Morre, caramba. Meu Deus, tô perdido no mapa. Não conheço o mapa. Não, não. Ah, velho. Carrega, velho. Não é possível. Caraca, que susto, velho. Trombadinha aqui. Parece que vai sair na frente. Mentira que essa neide não pegou. Essa neide. É mentira. Ai, velho. Morre, filha da mãe. Não, não matei o meu. Opa, mais um. Mais um aqui, ó. Ah, velho. Nossa, o Spag está em primeira. É sério que eu estou vivendo isso? Está vivendo para ver isso. Não sai, cara. Sai das minhas costas, seu lixo. Caralho, show. Eu não tenho ninguém, velho. Campersão. A partir da época aqui, rapaz, ó. Campersão. O Anso só me pega de costas. Hummm. Ah, diabos. Pelas costas. Ai, droga. Deszurafa. Como é que agacha? Contra. Control. Control. Ah. Control the match. Matei dois negros aqui. Três. Eita. Não consigo matar o panda, não, velho. Está louco. Fica de camper ali no cantinho. Que isso? Eu cheguei naquele canto ali. Eu tinha matado um cara que estava... É, mentira. Cala a boca aí. Ah, não. Não, não, não. Ah, espagnaldo te morto. Ai. Eu esquento ali, ó. Roupa de astronauta. Tá mesmo, lá. Ah, meu Deus. Tem um monte de nega aqui. Tô louco. Tem muito negro aqui, velho. Nossa senhora. Minha nossa cenoura. Vamos lá, meus amigos. Ai. Ah, não matei, Danielson. Danielson? Peguei ele pegando a faquinha ali. Achei que era o Quinhones. Eu falei, ah, esse camper aí. Ah, não tô mais pegando, não. Passa. Ah, que isso. Ah, mano. É, não vai gerar o que eu fiz lá, só um maluco. Caraca, hein. Pula. Meu Deus, Chu. Pula, 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 pula. Ah, sobe aí. Sobe aí, otário. Sobe aí. Não. Opa. Minha granada. Caraca, hein. Ah, tem muito aqui agora. Sou muito anta. Ah. Entrou uns caras. Caraca, a sala lotou agora, fi. Eu tô vendo aparecendo um monte de cara aqui, velho. Só por Deus, irmão. Ah, velho. Tem nego de todo lado. Dá uma raiva desse friforel. Não, 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 não. Nossa, velho. Ai, droga. Ah, não acredito. Pô, nego, não passou? Não? Caraca, tô com muito ainda. Nossa, Claymore. É, Claymore não é de Deus, não. Nossa, os Gamemore. Caraca. Esses meninos. Ah, meu Deus. Caralho, já me deu. Matei mais um, velho. Que isso. Tô muito matador hoje. Ah, velho, ô bigodo. Ai, droga. Esse cara me matou duas vezes já, mano. Vou voltar pra mim. Snarker tem bastante nego agora pra matar. Ah, agora que você vai matar mesmo. Filho da mãe. Tá de camper, velho. O cara fica de camper num friporal. É muito. Aí não é possível, né? Você morreu pra ele duas vezes, cara. Que vergonha. Então, se o cara tá de camper, é por isso, né não? Morre aí, ó. Morre aí. Na facosa. Merda. Ai, ai, ai. Acabando já, velho. Olha o cabelo lá em cima. Qual é? Ai, droga. Como assim, deu hitmarker, são. É, gente. Tá complicado, mas tá acabando. Eu vou ganhar isso aqui, hein. Eu acho. Que isso. Olha o cara aqui, velho. Pedoquenci, pedoquenou. É sério isso? Eu morri pra ele. É isso mesmo. Nossa, que camperzinho. Nossa. Menina é camper. Ai, caramba. Ah, não. Esse VNC. Aê! Caramba, matei pra caramba nessa aqui. Olha, eu matei em segundo. Você ficou 31. Mandou bem pra caramba. Olha só que cara másculo na frente, hein. Olha o cara de picha. Olha essa arma aí, velho. Arma matadora mesmo. Você é asiático, cara? Quem é isso? E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Tchau.